Manhã de sol E quando rompe a alvorada As aves errei voada Subindo para o céu Voando sobre o mar Vem a terra inteira despertar Manhã de sol No meu Brasil O sol é ouro sobre anil E a luz que se espalhou Pela imensidão Iluminou também meu coração E as cigarras amigas Sempre nas mesmas cantigas Defendo a luz do som E contas de prazer Cantam se cessar até morrer E quando rompe a alvorada As aves errei voada Subindo para o céu Voando sobre o mar Vem a terra inteira despertar Manhã de sol Manhã de sol No meu Brasil No sol é ouro sobre anil E a luz que se espalhou Pela imensidão Iluminou também meu coração Iluminou também meu coração O que é isso aí? No sol é do limite O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí?